Amigos, Rádio Brasil Cidadão, diretamente da Avenida Paulista, mostrando que será esse maior evento cífico. Olha, 7 de setembro pela democracia e pela liberdade. Estamos aí, Rádio Brasil Cidadão, é pra você, é por você, mas tem que ser com você. Vem pra cá, Avenida Paulista, vai pra Copacabana, vai pra tudo que é lugar, mas vai pra rua, não fica em casa, pelo amor de Deus. Não fica em casa, Rádio Brasil Cidadão, a Rádio da Educação, diretamente da Avenida Paulista, primeiro repórter. O repórter é de meio-dia, vem pra cá, Rádio Brasil Cidadão, vai ser uma maravilha. É pela educação, é pela liberdade, é pela democracia. Rádio Brasil Cidadão é pra você, é por você, mas tem que ser com você. Você tá chegando, a galera tá chegando, a Avenida Paulista tá enchendo, ainda é cedo. A coisa vai ficar bonita lá pras 4 horas da tarde, mas, primeiro boletim da Rádio Brasil Cidadão tá aqui, diretamente da Paulista pra vocês. Rádio Brasil Cidadão, vem pra cá, vai ter emoção, vai ter liberdade, vai ter democracia. Rádio Brasil Cidadão, a Rádio da Educação, vem pra cá. É hoje, 7 de setembro de 2022. A Paulista tá ficando cheia, minha gente. Eu acho que vai encher mais do que todos os outros anos. Apesar do sol estar ausente, mas o povo tá presente, vem pra cá. Rádio Brasil Cidadão, é pela educação, é pela causa maior. Fica ligado, hein? A cada meia hora estaremos aí botando no ar. Rádio Brasil Cidadão, direto da Avenida Paulista.